No dia 3 de julho de 2016, a comunidade Renascidos em Pentecostes realizou a Tarde de Louvor em Honra a São Pedro e São Paulo, na Paróquia São Pedro, em Taguatinga Sul. Com louvores, adoração e orações, os fiéis viveram um momento de forte efusão no Espírito Santo. É maravilhoso, eu venho buscar conforto, né? Porque o que a gente vem buscar mesmo aqui é o conforto. Eu amo essa igreja, todas as igrejas, mas aqui, quando eu conheci essa igreja faz uns bons anos, eu não deixo aqui não. O evento ainda contou com a pregação e louvor dos membros da comunidade Missão Aliança. E celebrar São Pedro na Paróquia de São Pedro é fantástico, ainda mais com o povo que tem fogo, né? Então, para a gente está sendo muito bom, o convite foi feito a nós e de prontidade a gente aceitou, porque para o nosso coração era muito bom estar aqui e vivenciar essa festa que a igreja toda celebra hoje, né? São Paulo e São Pedro, dia do Papa. A maior alegria que eu tenho é poder pregar o Evangelho, não porque eu mereço pregar o Evangelho, mas é porque é com o que eu retribuo de onde nosso Senhor me buscou, de onde nosso Senhor me tirou. Eu dou o meu testemunho, falo sempre do meu testemunho, tem muita coisa para poder contar ainda. Mas nessa solenidade de São Pedro e São Paulo, estar aqui, oferecer o meu louvor, a minha vida, o louvor a Deus, em honra a São Pedro, é uma grande alegria, em especial nessa comunidade, em especial nessa paróquia. É só alegria estar aqui, é só graça. Além de comemorar a solenidade de São Pedro e São Paulo, baluartes da missão renascidos em Pentecostes, a tarde de louvor encerrou o primeiro semestre de muito trabalho pela evangelização. A Santa Missa, presidida pelo Padre Carlos Alexandre, culminou a festa, marcando uma tarde de profunda espiritualidade e gratidão a Deus.